E aí pessoal, beleza? Tá falando da Macleto Osato, seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo Bem simples, bem básico Que é uma série de vídeos que eu vou fazer De pequenos serviços Olha um bichinho aqui no pneu da moto Não sei que bicho é esse não Se alguém souber Bom Como eu tava dizendo, é uma série de vídeos simples Que são vídeos De pequenos serviços simples Que ocorre que a gente precise fazer Pra fazer outro tipo de manutenção Por exemplo Boa parte da manutenção que você vai fazer aqui na frente Da moto A maior parte dela você vai ter que tirar o pneu, a roda Correto? E muita gente desiste de fazer as manutenções Porque não sabe como tirar a roda E sem contar que é o básico Precisa concentrar um pneu, um furo de um pneu Uma coisa no meio da estrada Então você tem que saber como é que retira a roda Então eu vou começar a fazer uma série de vídeos assim Já tem alguns simples no canal Mas aqueles que eu ainda não fiz Eu vou começar a mostrar E hoje, como você já pode imaginar Eu vou mostrar como se tira a roda dianteira da moto Esse vídeo também serve de base pra outras motocicletas A numeração das chaves que eu vou mostrar aqui É pra intruder Correto? Ó o bicho, o bicho já tá de lado já Esse aqui é uma sujeira Esse aqui, o bicho é esse negocinho aqui, ó Tá vendo? Esse aqui, o bicho é esse não Né? Só que a numeração das chaves Em outra motocicleta pode mudar Né? Até mesmo na intruder Em outros anos a intruder pode ser diferente Né? Mas o importante é que toda conceita Toda lógica é exatamente a mesma Beleza? Vamos começar Do lado de cá é uma chave 12 E do lado de cá, que é o lado da porca Né? É uma chave 17 Correto? Aqui, desse lado tem a engrenagem do velocímetro, né? Que faz o espaçamento E do lado de cá tem o disco de freio A pinça de freio Né? E tem esse espaçador aqui, ó A partezinha preta da roda E essa partezinha metálica aqui Que vocês estão vendo Né? É o espaçador Que ela entra na roda Né? E entra aqui dentro Dessa bengala do lado de cá Da canela do lado de cá Correto? Primeira coisa que eu vou fazer É tirar a porca Né? Você vai Do outro lado Você vai botar a chave 12 Né? Vai só pra firmar E vai fazer a força do lado de cá Tranquilo? Eu vou filmar passo a passo E isso eu vou filmar tudo Deixa eu botar aqui no suporte da câmera Pronto Você já faz a força Ah, só vai lá embaixo Não vem Não vou precisar mais dela Por enquanto Você consegue Pronto Você tirou a porca Agora Agora você vai soltar Põe a porca no lugar Que você Possivelmente você não suje Essa parte aqui Né? Da rosca Ou põe sempre apoiado Pelo lado contrário E agora aqui você bate Com a mão mesmo Né? Ou com a chave lá 17 A chave lá 17 Deixa eu pegar aqui a chave 19 Do outro lado O parafuso já está saindo Deixa eu mostrar pra vocês Agora basicamente É só puxar Tem que fazer força Como a moto está apoiada Aqui em cima Aí está fazendo força Ali no parafuso Né? Ó O ideal era Botar um pezinho lá atrás Para levantar a roda Enquanto você está Afrouxando A roda tem que estar no chão Mas nessa hora o ideal é isso Mas é só você balançando Ó Vou deixar aqui posicionado Para vocês verem mais ou menos Né? Você pega a própria chave E tenta fazer uma alavanca aqui Ó Eu estou fazendo com essa chave 19 Porque a 17 foi lá para baixo Eu estou sentado Eu preguiço levantar Você faz isso com a chave Ó 17 Faz uma alavanca Você não vai botar aqui Você vai botar aqui assim Pegando aqui na porca Né? Pegando na roela Pegando na roela fixa Ó Ó O parafuso começa a sair Ó Eu acho que já começou a sair Agora sai puxando Vamos fazer força aqui de novo Pronto Já tirei o parafuso Né? Vamos botar aqui Nogar ver se não pega poeira Na ponta da rosca Não pega a sujeira, né? Você vê que a roda Ela está solta Já Ela já saiu, né? E a frente Já saiu Correto? Então nós vamos puxar A roda para frente Por quê? Para que o disco de freio Desencaixe lá da pastilha Correto? Olha a pinça de freio Com cuidado para não desmontar a pinça Vamos ver se consigo mostrar isso para vocês Ó Eu levantei a moto Joguei ela para trás Por causa do peso dela E aí Não se esqueça que a moto está no cavale Olha lá A moto está no cavale de central Correto? Então eu empurrei a mão mesmo Eu empurrei aqui a moto para trás Né? Ela levantou Eu puxei a moto para frente Você vê que o disco de freio Já se desencaixou Né? Lá da pinça No meio das pastilhas Nessa hora é muito importante Que você não pense Nem em tocar no freio Só se pensar em tocar ali no freio As pastilhas vão fechar Não sei se vocês vão conseguir ver Mas as pastilhas estão abertinhas Justamente a abertura necessária Porque o disco de freio entra Do lado de cá A engrenagem do velocímetro Vocês podem ver ali embaixo Já saiu Né? Já saiu sozinha Ficou pendurada pelo cabo do velocímetro Tá lá a engrenagem lá atrás Já saiu aqui E agora é só se puxar com cuidado E pronto Opa, cadê? Deixa eu botar para filmar Agora é só puxar com cuidado E pronto Tá solta aqui a roda Deixa eu botar aqui assim Para poder apoiar um pouco aqui Pronto Tá solta a roda Beleza? Eu vou fazer o serviço Que eu vou fazer Que foi motivo de eu tirar essa roda Né? Depois Quando terminar o serviço Ah, aqui o espaçador O espaçador ele fica encaixado Mas o ideal Quando você tira a roda Você pegar Puxar esse espaçador Né? Vê que a posição A parte podemos dizer suja Né? Podemos dizer, né? A parte suja Nem limpa Suja e limpa A parte suja É encaixada aqui dentro Por quê? Porque tá com óleo Tá com graxa Né? Então Fica girando aqui assim Né? A roda gira E ele acaba sujando Né? Sujando entre aspas, né? Então você tira o espaçador Procura o lugar mais limpo possível Pra botar ele Pra não entrar Terra aqui dentro E pra você apoiar Por quê? Porque você ao manipular a roda Botar pra um lado Botar pro outro Pode ser que você Acabe É... Ele caindo Aí depois Se dá onde botar a roda Cadê? Aí pra você Numa emergência Né? Você acaba se ferrando Né? Então Agora sim A roda tá É... É... Tá ali pra ser mexida Outro lado Que é o lado da engrenagem Do velocímetro Como o velocímetro ali saiu O... Assim A engrenagem do velocímetro saiu Porque já tem um vídeo Mostrando como trocar No caso O da IES Que é o mesmo É a mesma esquema Né? Aqui fica o retentor Esse retentor Aqui dentro tem uma peça móvel Só que esse retentor Não deixa essa peça móvel sair Então não precisa se preocupar Você tem que se preocupar com aquela parte Que tem uma parte que sai Mas do jeito que tá com bastante gráfico Já mexi Já lubrifiquei Não vai sair Você deixa assim paradinho Do jeito que tá ali atrás Tá vendo? Deixa ali paradinho assim Sem mexer Que não tem problema de cair Só dá uma verificada depois Na hora que sair Você dá uma verificada Pra ver se É... Não tem nada prestes a cair Mas é esse cuidado Que você tem que ter Vou fazer o serviço Quando Vier remontar a moto Eu vou mostrar pra vocês A montagem Beleza? Que aí vai ficar um videozinho completo Tranquilo? Já volto Bom pessoal Tô aqui de volta Né? O serviço que eu fiz Foi a substituição do pneu Né? Foi ter que passar uma aguinha na roda Nada Muito limpo Então vamos aqui encaixar Aqui a roda Né? Primeiro Vamos Colocar O Espaçador Aqui no meio Correto? Coloquei o espaçador Aqui no meio Não sei se vocês viram Aqui Coloquei o espaçador Aqui ó Deixa eu tirar de novo Coloquei o espaçador Correto Eu não vou repor a graxa Porque Eu só troquei o pneu Passei uma água Externa Não joguei a água Onde tinha a graxa E não saiu a graxa Foi há pouco tempo também Que eu Passei essa graxa Então Vamos lá Botei o espaçador Agora vamos encaixar O disco de feio Né? Na pastilha ali No espaço da pastilha Correto? Vamos lá Encaixando Enfiando Vamos mirando aqui Pronto O disco já está encaixando lá Antes de terminar Encaixar o disco O espaçador aqui Está querendo Está querendo sair Querendo sair não Saiu né? Vamos botar o espaçador De novo Isso Beleza Já está mais ou menos Na posição certa Né? Agora nós vamos Para o outro lado Deixa eu posicionar A câmera aqui Nós vamos aqui Para o outro lado Né? Não sei se vocês Vão conseguir ver direito Aí tá pessoal Desculpa A minha câmera não é muito boa É muito velha Ela não tem um bom ângulo Ângulo de visão Nós vamos botar aqui Né? Desde o multiplicador Né? A engrenagem do velocímetro Né? Aqui Na roda Nós temos o pino aqui Né? O Aparadinha que faz o contato ali Deixa eu botar Mais ou menos Na posição Na posição Certa Né? Podemos arrear aqui A frente da moto Né? E procurando ver aqui Se está tudo encaixando Vamos arreando A frente da moto Segurar aqui Né? O desmultificado O engrenagem do velocímetro Vamos ver se a pastilha Confere se a pastilha de freio Está encaixada direitinho Está Agora nós vamos colocar o parafuso Ele já está com graxa Então eu não vou botar de novo Mais graxa E agora nós vamos arrear aqui Vamos encaixar o parafuso Deixa eu afastar mais aqui um pouco Para ver se vocês conseguem ver Vocês viram Bati até encaixar aqui E já varou do outro lado Vamos aqui posicionar Para vocês ver de novo Como vocês puderam ver Está aqui o parafuso Né? Deixa eu reposicionar aqui Está aqui a ponta do parafuso É só você botar a porca E fazer o aperto Que o parafuso tem que varar Passar pelo outro lado Passar aqui pelos passados Entrar aqui dentro Mas aí você vai mirando aqui Vai batendo Empurrando de um lado E vai mirando Certo? Aí agora é só apertar A minha chave de 17 Está aqui Deixa eu pegar ali a chave de 12 E já volto Esqueci lá Espera aí Bom, voltei aqui A chave de 12 Você segura do outro lado E desse lado Que é 17 Você faz o aperto Está duro Aí você Usa uma força alta Mas não muito alta Força pequena, média, grande E GG E GG PMG E GG Você usa uma força Mas não GG Pronto Apertou Está feita A colocação da roda Né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Como falei É um vídeo básico E muitos serviços Tem que tirar a roda Né? Até para consertar Um furo de um pneu Tirar uma câmera de ar Para consertar Então Espero que esse vídeo aí Tenha servido aí Para ajudar vocês aí No futuro Tranquilo? Para qualquer tipo De manutenção Que você for fazer Que precise tirar a roda Vocês já sabem Vários vídeos meus aí Que eu falo Que eu vou tirar a roda E já volto Né? Agora vocês Já sabem como faz Para tirar a roda Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do vídeo Clica em curtir Compartilha nas redes sociais Se não é inscrito Se inscreva no canal Que a cada novo vídeo Você recebe a notificação Beleza? É isso aí pessoal Gostou do vídeo? Crique em curtir aí Ah, não se esquece De acessar lá o Facebook Grande É Oficina do MacLei Beleza? É a fanpage Através da página Oficina do MacLei Vocês entram em contato comigo Beleza? É o meu perfil pessoal Eu não respondo coisas de dúvida Beleza? É só através do perfil Da oficina do MacLei Tranquilo? É isso aí pessoal Agora vou botar Vou botar motinha Para mandar Até com pneu novinho Olha os cabelinhos do pneu É Olha os cabelinhos Olha os cabelinhos Tá ficando pronto Obrigado Tchau Tchau Tchau